O que é isso? Ai, uu! Teste, teste, teste! No fogo, no fogo! Ai, uu, vai, vai! Não, não! Ah! Vai, vamos lá! Vai, riu! Vai, riu! Vai, riu! Teste, teste! Teste, teste! Teste, teste, teste! Teste, teste, teste... Ai, cara! Ai, cara! Teste, teste, teste... Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.